Você começou assistindo Santa Receita hoje, você já viu que hoje a gente tem uma convidada especial, não é? Afinal de contas, hoje é um dia especial. Hoje é o Dia Nacional da Libras, Língua Brasileira de Sinais. A data foi criada para celebrar a oficialização da Libras como a segunda língua do Brasil. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, em 2010, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com algum problema relacionado à surdez. Destes, 2,7 milhões não ouvem nada. No entanto, o número de pessoas que utilizam a Libras não foi apurado. Que pena, hein? Para falar mais sobre a língua oficial da comunidade surda, a gente recebe a intérprete tradutora de Libras e CEO da Rende Libras, Flávia Max, que já esteve com a gente no primeiro bloco do programa. Mas, durante a entrevista, a Angélica Satin também vai participar fazendo a interpretação. Então, sejam muito bem-vindas, Angélica e Flávia, à nossa casa mais uma vez. Flávia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui hoje, né? Poder falar aí de um tema tão pertinente que já existe há muitos anos, né? Há décadas, mas hoje a gente está começando a ouvir falar mais de inclusão, né? E hoje eu estou aqui um pouquinho para a gente compartilhar, para saber aí como que realmente acontece essa inclusão ou como ela deveria acontecer, né? Como ela deveria acontecer. Como foi o primeiro bloco hoje, fazendo a culinária? Ah, foi maravilhoso. Delicioso também, né? Conta para a gente um pouquinho sobre Libras, né? Geralmente, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, é a linguagem. Libras é língua. Isso. Isso. A gente ainda vê essa terminologia errónea, muitas vezes, na internet, né? Ou pessoas falam ou escrevem. O correto é língua brasileira de sinais. Por que ela é uma língua? Porque ela tem uma especificidade própria. Ela tem uma gramática própria. Inclusive, a gramática da Libras é diferente da nossa gramática da língua portuguesa. Que legal. E como é que vocês fazem? Do mesmo jeito que a gente tem a nossa linguagem popular, né? De pessoas que moram no Nordeste, no Sudeste. A Libras também tem? Sim. Isso aí é uma outra curiosidade, né? Que as pessoas têm bastante. A Libras, ela não é uma língua universal, igual o inglês, por exemplo. Ela é uma língua regional, que possui sotaques, possui gírias, né? Então, ela é uma língua regional. Ela não é uma língua universal. Que demais. E ela começou quando? A gente sabe que tem, por exemplo, Libras, né? Nos Estados Unidos, na França. Chegou a ver alguma, sei lá, sequência disso? Aprendeu de algum lugar? Então, na verdade, no dia 24 de maio, que a gente comemora aí, né? No ano de 2002, que realmente foi colocado como lei que a Libras, ela é a língua materna do surdo. Então, ele também se torna bilíngue. Então, isso foi inserido aí, demorou um pouquinho, mas em 2005, ser grade curricular das faculdades, das escolas, para que os surdos, eles tivessem esse aprendizado bilíngue, né? Ele aprender a Libras como primeira língua, que é a língua materna, e a segunda língua, o português. E a gente começou com essa história aí, né? Com o francês, um professor francês, Rouet, que começou a ensinar a língua de sinais. Foi criada uma escola de surdos, que hoje é o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio de Janeiro. Que incrível. E como é que você aprendeu Libras? Ah, eu aprendi a Libras de uma forma muito inusitada. Para mim, Libras era um signo, né? Eu não fazia ideia do que era Libras. E eu morava no Rio de Janeiro, eu vim morar em Taubaté, e fui trabalhar como coordenadora em uma escola de cursos livres e preparatório para concurso público. E lá tinha um curso de Libras. E aí, o proprietário da escola falou, olha, você precisa aprender Libras, porque a gente recebe surdos aqui. Aí eu falei assim, ok, só que eu entrei numa turma de nível intermediário. E aí eu entrei toda envergonhada, falei assim, olha, eu não sei, gente, eu não sei o que é isso, eu nunca vi. Eu estou entrando numa turma de nível intermediário. E aí, a aula foi um diálogo, né? E o aluno me ensinou a fazer aquele diálogo, eu fiz o diálogo junto com ele. Quando eu apresentei, ninguém acreditava que eu nunca tinha visto Libras na minha frente. E daí, aquilo, assim, repercutiu dentro de mim, que hoje eu entendo que não era de fora para dentro, já estava dentro de mim, né? E eu me encontrei. Então, eu com dois meses de curso, eu traduzi as revistas, jornal, televisão. Minha primeira tradução mesmo, né? Pegando a técnica aí de traduzir, foi uma língua, uma música em inglês que eu traduzi para o português e depois para Libras. E aí eu levei para a professora ver. E ela falou assim, nossa, quem te ajudou? Eu falei assim, ninguém. Aí ela falou assim, como assim ninguém? Eu falei, ninguém. Mas como que você fez isso? Sabe? Aquilo foi aflorando, aflorando de uma tal forma dentro de mim, que hoje eu falo que o meu trabalho com a inclusão, que não é só Libras, né? Eu trabalho a inclusão como um todo, com todas as pessoas com deficiência. Ela é algo que virou um propósito de vida, né? Então, vai muito mais além de simplesmente fazer um trabalho, é um propósito de vida. E uma coisa que eu gosto muito de desmistificar nesse contexto da inclusão. Até as pessoas brincam e costumam dizer assim, ah, segundo a Flávia, né? É uma frase que eu falo que inclusão é diferente de integração. Sim. A inclusão acontece quando a pessoa com deficiência se modifica para ser inclusa na sociedade e a sociedade também se modifica para incluir a pessoa com deficiência. Então, quando a gente aprender a praticar e fazer esses dois movimentos, a gente vai promover a inclusão e não a integração. Porque a integração a gente deixa muito para o assistencialismo. E quando você tem uma visão assistencialista, você não consegue reter as habilidades e talentos daquela pessoa com deficiência. Quando você fala sobre isso, a gente pode pensar nas escolas, não é? Porque a gente teria que ter aula, por exemplo, de Libras. Sim. Na verdade, a gente pode pensar num contexto geral. Eu vou até um pouquinho mais além. Eu vou falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão é uma lei federal que, desde janeiro de 2015, deixou de ser ato discriminatório e virou ato criminal. E todo estabelecimento aberto ao público tem que estar acessível. Quando a gente fala em acessibilidade, por exemplo, o que vem na sua cabeça? Exatamente. Um lugar que todas as pessoas possam estar. Ou, de repente, as pessoas pensam em rampa, piso podotátil, um banheiro adaptado. E aí, estava se esquecendo um pouquinho dessa questão comunicacional, né? Que eu falei, a inclusão comunicacional. E aí, essa lei, ela veio pressionando alguns órgãos para que tivesse a inclusão comunicacional. Como, por exemplo, a autoescola não tem avará de funcionamento renovado se não tiver intérprete de Libras. Que interessante. Isso é muito legal. E existe também, eu acho que sempre essa coisa da falta do conhecimento. E todas as pessoas falam assim, ah, todo surdo é mudo? Não, é bem bacana e pertinente aí a sua pergunta. Porque, por exemplo, quando eu vou em algum local e aí eu pergunto, se chegar um surdo aqui, como é que você vai fazer para se comunicar com ele? Ah, eu vou, ele vai falar ou vai ler meus lábios. Não, nem todo surdo é mudo. A gente tem muito mais pessoas surdos cegas do que surdo mudo. Até porque surdez é problema na audição e mudez é problema na voz. Então, necessariamente, ele não vai ser mudo por ser surdo. Se ele não foi para uma fono quando era criança, se ele não aprendeu a reconhecer os sons, a falar, ele não vai falar mesmo. Mas isso não significa que ele seja mudo. Então, nem todo surdo é mudo. Uma outra terminologia, né? Que às vezes a gente vê errado também as pessoas falando, vê na internet, mas pelo que você mesmo falou. A falta do conhecimento. E sempre que é novo para todo mundo. A terminologia correta para se referir a uma pessoa que não ouve é surdo e não surdo mudo. Não surdo mudo. E quando a gente fala disso também, as pessoas falam assim, mas eles precisam, eles sabem a língua portuguesa escrever e ler? Sim, outra pergunta muito, muito bacana. Exatamente voltando àquele contexto lá, o de não saber o como fazer, tá? A maioria dos surdos não sabem a língua portuguesa. Até porque, como a gente falou, são estruturas gramaticais diferentes. Então, o surdo, ele não vai aprender a língua portuguesa na íntegra da estrutura dela. A gente vai ter que utilizar a estrutura da Libras para que ele aprenda a língua portuguesa. Que interessante, porque existe, por exemplo, sei lá, alguns pronomes específicos que na língua portuguesa a gente faz aquela análise toda. E na língua de sinais não, por exemplo, na Libras a gente não utiliza preposições, o verbo é sempre no infinitivo. Que interessante. A gente não conjuga verbo, né? E a Libras, ela é extremamente visual. Então, a gente tem aí uma integração para produzir esses sinais, que é os parâmetros da Libras que a gente fala. Então, não é simplesmente você fazer só um sinal. Esse sinal, ele tem que estar composto com a sua expressão facial, ponto de articulação, é onde você vai fazer o movimento. Até porque, se você fizer um movimento ou uma configuração de mão errada, você pode estar falando uma palavra totalmente diferente da que você está querendo falar. Que interessante. O Léo tem uma pergunta para você. Vamos lá. Tenho, tenho uma perguntinha. A gente está falando de uma língua, né? Se é uma língua falada por povos, ela é uma língua realmente. Então, quem fala Libra e quem fala português, por exemplo, é bilíngue, pode ser considerado bilíngue. E uma outra coisinha, a gente está falando também da introdução dessa língua no Brasil lá no século XIX, né? A evolução de colocar essa língua no nosso dia a dia, eu acho que demorou demais. E o que você faria para acelerar ainda mais a inclusão dessas pessoas? Acho que é desde a época de Dom Pedro, na verdade. Exatamente, Dom Pedro aí que chamou o professor francês para que ele começasse esse caminho aí, ministrar a questão da alfabetização com surdos. E realmente, o Léo, o que você falou, eu tenho até um parceiro meu que a gente faz muitas palestras, ele é cego, ele até brinca. O pessoal fala assim, nossa, a inclusão está engatinhando, né? E a gente costuma dizer, aí ele brinca assim, nossa, mas essa inclusão está muito deficiente, porque ela só fica engatinhando, né? E não saiu andando ainda. E realmente, a Libras, ela é uma língua. Então, se você aprende Libras, você é um cidadão bilíngue, você tem aí duas línguas, né? Que é a sua língua materna, o português, e a Libras, que é a língua brasileira de sinais. E no caso do surdo, o contrário, a língua materna, a primeira língua Libras e a segunda língua portuguesa. E toda vez, eu achei interessante, quando ela começou aqui com a gente, ela estava de brinco e tal, ela falou assim, olha, eu tenho que tirar, né? Porque eu não posso ter outras coisas que chamem a atenção. E aí a gente perguntou, e a roupa, né? Vocês geralmente ficam de roupa mais escura também? E eu queria que você falasse isso para as pessoas, para que as pessoas consigam entender a importância da gente não desviar muito o foco, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, incluir uma pessoa surda é muito mais do que você fazer sinais. Isso vai muito além, é muito mais profundo, né? E essa questão da compostura está dentro do próprio código de ética do tradutor e intérprete de Libras, porque o surdo, ele é totalmente visual, né? Então, se você tem alguma coisa em você que fique chamando muita atenção nele, pode ser que algo que você esteja ali contextualizando para chegar no entendimento dele, se ele dispersa a atenção dele, que é o foco, que é a sua mão, a expressão facial, ele pode perder alguma coisa da informação, né? Então, a gente tem que estar o mais neutro possível, se for um brinco, eu estou até sem brinco, né? Que eu vim hoje com o maior, sem brinco, um brinco bem pequenininho, sem muito brilho, a roupa neutra, preta ou azul, porque o foco realmente são suas mãos, né? A expressão facial e corporal. Que demais! A gente tem um depoimento aqui, bem interessante, de uma mamãe. Vamos assistir. Olá, meu nome é Natália, sou mãe do Azaf, de 7 anos, ele é surdo profundo. No dia a dia, eu e o pai dele nos dedicamos o máximo para estar ensinando os sinais para ele. É muito importante a família se importar em querer aprender os sinais para a criança. Devemos, sim, cobrar dos serviços públicos, do governo, sobre a inclusão. Mas também a inclusão começa dentro de casa. Nós temos que fazer também nossa parte. Não adianta nós termos somente empatia. Nós temos que ter empatia e compaixão. Deus abençoe vocês. Ai, que lindo. O que ele quis dizer para a gente, Flávia? A Nath, ela foi uma aluna minha lá do meu curso de Libras. O filhinho dela, o Azaf, né? Ele é surdo, profundo. Ele falou o sinal dele, esse é o meu sinal, né? Ele falou que Deus abençoe vocês. Que lindo. Como é ver os pais incluindo os filhos na vida de uma forma geral e pessoas que não têm deficiência também querendo aprender Libras? Você acha que esse é o caminho para a gente melhorar? É individual? Tipo assim, cada um fazendo a sua parte? Esse é o ponto principal. Todas as pessoas com deficiência, ela começa com a própria barreira da acessibilidade dentro da família. Porque se a família, ela consegue entender a especificidade, porque, ó, uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Na questão assistencialista. Antes de tudo, em primeiro lugar, de ter uma deficiência, ela é uma pessoa que possui uma história de vida, um jeito, um comportamento, uma personalidade. Esse é o ponto principal de tudo. Depois a gente pensa nas técnicas para fazer a inclusão da deficiência, a especificidade que ela tem. Então, na família, é o ponto crucial de tudo, para que realmente essa pessoa comece a ser inserida, né? Nos outros ambientes da sociedade. Então, se essa base começar na família, é claro que a vida dessa pessoa com deficiência, nos outros ambientes, ela vai ser muito melhor, muito mais fácil. Vamos dizer que, nossa, está resolvido o problema? Não. Mas vai ser muito mais fácil. Porque você sabe que o apoio da família, a base familiar, ela é tudo na construção da vida de uma criança, né? E hoje as próprias famílias, muitos, principalmente pais de surdos, ainda não sabem Libras. Então, é muito importante que eles se atentem, né? Se tiver uma criança surda, vai lá, vai aprender Libras, porque é a língua materna do filho dele. Com certeza. E que assim seja. Amém. E eu acho que toda vez que a gente fala sobre esse tema, eu fico pensando em casa o tanto que a gente precisa, né? Melhorar. Eu acho que é uma das coisas que eu preciso muito fazer. No programa, a gente tem várias pessoas que assistem. Tem surdos, temos cegos. E essa coisa da gente fazer tudo com mais expansão, com mais alegria, né? E mexer muito o rosto. A ideia é que a gente consiga incluir o máximo de pessoas na nossa vida. Então, que a gente saiba respeitar as pessoas, porque a inclusão é você entender que todo mundo merece o que você faz, o que todas as pessoas fazem, né? O mesmo espaço. Muito obrigada por você ter vindo hoje, por ter abrilhantado o nosso programa. Eu que agradeço. E nos ensinado um pouco mais como a gente ser humano, para que a gente inclua melhor as pessoas na nossa vida e no nosso mundo, viu? Eu que agradeço de estar aqui com vocês hoje. Aí, o chefe Léo, obrigado pela oportunidade aí de poder interpretar a receita. E eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, tá? Muito bacana, que é uma frase minha também. Mas, muitas vezes a gente fala assim, que tem algumas frases que elas são clichês, né? Mas, se tudo que a gente fala, a gente realmente praticar, essa frase ela vai ter muito efeito, um impacto muito positivo na vida de qualquer pessoa. Então, eu vou deixar essa mensagem para vocês, tá? Que incluir é reunir pessoas e não deficiências. Perfeito. Inclua, reúna, respeite. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Angélica, muito obrigada por você estar aqui hoje, muito obrigada por você estar fazendo esse trabalho tão bonito aqui no Santa Receita, viu? Que Deus abençoe. Obrigada. Amém. Que bonito, adoramos, viu? Que bonito, que show, que show, minha gente. Você de casa, aproveita para seguir a Flávia. Se tem perguntas, ela tem o Instituto, arroba Instituto Rende Libras, e o Facebook é Instituto Rende Libras. Um beijo para você. Obrigada. Um beijo, carota. Como é que é? Beijo. Beijo, beijo. Ai, eu adorei. Obrigada. De nada.